Fala galerinha, fala meus amigos, Molling Games aqui com o Molling de Shepard do Mass Effect. Estamos aqui em Noveria, então vamos continuar com uma das missões principais. Então no episódio anterior a gente viu o que podia ser feito ali no RAM, conseguiu no espaço da garagem. E agora temos que ir para o Pico 15, que é onde está a Matriarca Benezia. Beleza. Então, vambora. Ok, pode também ter algumas coisinhas por aqui, que a gente consegue pegar. Ah, quase. Aqui também tem uma coisinha. Agora não tem tempo. Tá bom, já. Acho que eu tinha um segundo momentum, mas vamos pegar tudo mesmo. Tem problema no caminho. Aqui também tem algumas coisinhas Olha isso, moleque, pulcamos tudo bem Ah, cara, eu lembro a primeira vez jogando Mass Effect, como eu me dava mal com o meio. O controle dele é muito estranho, quando eu entalei nessas corredoras aqui... Olé! Vamos para lá que eu tenho que ir. Ih! E a gente consegue ir lá, ó. Já adianta a parte de serviço. Ah! Vou salvar porque a mais chance de eu cair no ganhácio é que morrer com os... ... dos foguetes. Ah! Estou vendo o que está falando? Ah! Ah! Darn! Ah! Onde está a chance de dar? Onde está a chance de derrima? Ó! Onde está o cenar? A mensagem de terça! Ah! Xigara tá nas últimas. Deixa eu mandar um Kayden. Minagell deployed. Ah! User alert. All Peak 15 facilities have suffered a great deal of damage. Biohazard materials present throughout facility. Virtual intelligence user interface offline. Bem. Então vamos... Reconectar tudo pra poder... Continuar em frente. Aqui eu dei uma... Mudadinha nas armas. Por que os turrets estão enfrentando o caminho errado? Eles não querem manter as suas pessoas em tanto quanto querem manter os outros. Para mim. Para mim. Para mim. Tudo bem... Argo queisou. Para mim. É tipo as minhasaturas? Este vinho, este lugar está em forma ruim. Por lá! Por lá! O objetivo está abaixo! Desenvolvido! Este aqui? Não! Tem um bicho aqui. Ah! Estou aqui do lado. Que diabos eram eles? A biologia xenóloga não está no campo. Talvez alguém nos laboratórios conhece. Pistolinhas... Experiência... Médico... Pernador... Segure-se! Vamos embora! Perímetro segredo! Aquele momento estranho que todo mundo fica quieto no elevador. Pra isso, poder usar melhor. Um sistema de poder de volta, Commander. Deve ser para a estaciona do mainframe. O dano não é extensivo. Pode ser reparado. Certo? Porque daqui eu pego o trem que vai levar lá para o pico 15. Pra isso, nós temos então agora que reativar as coisas. Então, primeiro, aqui. Ah não, não é aqui. Eu tenho que ativar a dona Mira primeiro. Então, aqui nós temos duas opções. Normal, mas esse aqui não é difícil, pessoal. Esse aqui. Aquele velho joguinho de criança, pela verdade, se a gente for pensar. Que a gente não pode botar o maior em cima do menor. Aquele velho joguinho de criança. Queres relating to corporate secrets require privileged access. Privileged access is only available to Binary Helix executives. This system is ready to process queries. You may access me at any holographic interface within peak 15. I need to find Matriarch Venezia. Lady Venezia departed on the passenger tramway to the Rift Station subsidiary labs. User alert. The tramway system is currently inoperable. What's the situation here? One moment, please. Diagnostics in progress. Critical failure. Main reactor shutdown in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Critical failure. Landline connections are disabled. Passenger tram systems are offline. Report complete. Do you have an additional system status query? That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you out. User alert. Main reactor shutdown in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. Now exit to the roof. User alert. Landline connections are disabled. Knights of the Old Republic. Passenger trams are offline. Ah, tinha até função logaritma pra você resolver dentro do jogo. Inclusive tinha esse mesmo quebra-cabeça. Mas enfim, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, eu morri a primeira vez, mas dessa vez, estamos ok. Pronto. Pronto. E a gente consertou. Primeira parte. Ah. Posso falar com a mira aqui se eu quiser, mas vamos em frente. Restart required. Ah, bicho. Então, agora, pra cá. Então, agora, pra cá. Tá. Então, agora, pra cá. E aí, eu morri a primeira vez, mas eu morri a segunda vez, mas eu morri a segunda vez. Não, eu morri a segunda vez. A gente já fica quieto. Pronto, só isso. Mais um escondido em algum canto. Ah, bicho. Só isso. Então tá, vamos pegar o trem. Agora entrando a decontaminação e trânsito. O que? Pronto, descontaminei. Ah, bicho. Tá, bicho. E aqui tá o tremzinho que eu preciso pegar. Tá, bicho. Tá, bicho. Tá, bicho. Tá, bicho. Tá, bicho. Tá, bicho. Eu espero que você tenha se divertido, tanto quanto eu. Se você se divertiu, deixa aquele like. Comentário, sugestões, opiniões, sejam bem-vindas. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E, como sempre, obrigado por tudo. Desculpa qualquer coisa. Molim de Shepard vai deixando vocês por aqui. Né, galera? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri